Com a iminente saída de Paulo Henrique Ganso para o Sevilha, Michel Bastos pode se transformar no principal líder técnico do São Paulo. Considerado titular absoluto por Edgardo Bausa, Michel lembrou que possui características diferentes das de Ganso, mas se colocou à disposição para exercer um papel de liderança dentro do elenco. O Santos pode ter o melhor primeiro turno de campeonato brasileiro desde 2010, caso vença seus cinco próximos confrontos. Atual quarto colocado, o Peixe terminou com 34 pontos na época em que contava com nomes como Neymar e Paulo Henrique Ganso. Agora, a equipe de Dorival Júnior pode superar a marca e chegar aos 38 pontos, provando que pode brigar pelo título nacional. Paulo Nobre encara com naturalidade o grande interesse de clubes europeus em Gabriel Jesus. O presidente do Palmeiras comentou que fica feliz em ver a jovem promessa empenhada em permanecer no clube e crê que ele ainda irá desenvolver muito o seu futebol antes de uma transferência. O clima ruim de Alexandre Pato no Corinthians parece ter ficado para trás. Cada vez mais próximo de reestrear com a camisa alvinegra, o atacante vem impressionando seus companheiros nos treinamentos e recebeu elogios do lateral-direito Fagner, que espera que Pato possa entrar em campo o quanto antes. Meu nome é Marcelo Bazejo e essas e outras informações você confere no site gazetesportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Obrigado.